Música Estou cansado de ser Filipendiado, incompreendido e descartado Bem diz que me entendi Nunca quis saber Aquele menino foi internado numa clínica Dizem que por falta de atenção dos amigos Das lembranças dos sonhos que se configuram tristes e inertes Como uma ampulheta imóvel Não se mexe, não se move Não trabalha E Clarice está trancada no banheiro E faz marcas no seu corpo com o seu Pequeno canivete Deitada no canto Seus tornozelos sangram Que a dor é menor do que parece Quando ela se corta Ela se esquece Que é impossível ter da vida Calma Que força Viver em dor Porque ninguém entende Tentar ser forte a todo e cada amanhecer Uma de suas amigas já se foi Quando mais uma ocorrência policial Ninguém me entende Ninguém me entende E não me olha assim Com este semblante de bom samaritano E brindo o seu dever Como se eu fosse doente Como se toda essa dor Fosse diferente Ou inexistente Nada existe pra mim Não tente Você não sabe E não entende Quando os antidepressivos e os calmantes Não fazem mais efeito Clarice sabe que a loucura está presente E sente a essência estranha do que é a morte Mas esse vazio Ela conhece muito bem De quando em quando é um novo tratamento Mas o mundo continua sempre o mesmo Medo de voltar pra casa à noite Os homens que se esfregam nojentos No caminho de ir e volta da escola A falta de esperança e o tormento De saber Nada é justo E pouco é certo E que estamos destruindo o futuro E que a maldade anda sempre aqui por perto A violência e a injustiça que existe Contra todas as meninas E mulheres E mulheres E mulheres Um mundo onde a verdade é o abenço E a alegria já não tem mais E a alegria já não tem mais Endereço Paris está trancada no seu quarto Com seus discos e seus livros Seu cansaço Eu sou um pássaro Me trancam na gaiola Me trancam na gaiola E esperam que eu cante Como antes Eu sou um pássaro Me trancam na gaiola Mais um dia Eu consigo existir E vou voar pelo caminho mais bonito Clarice só tem quatorze anos Eu sou um pássaro Uma amor Uma��igua Me trancam na gaiola Mesmo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto